Versão Brasileira é Gete Dance Gostei, você tem alguma coisa? Ah, sim, só uma água já estaria bom, por favor. Na qual é a cidade? Ah, muito obrigado. Obrigado. Parem de me perturbar! Ele tá aí. Uh, a gente finalmente te encontrou. Oi Edgar. Ah, e se liga só, hoje a gente passou o dia inteiro jogando no fliperama, e adivinha? Eu ganhei todas só pra variar. Ai! Tudo bem, você ganhou vários jogos. Mas a piada é que, eles alugaram as máquinas. O fliperama tá bastante diferente. Se você for, você não vai nem se conhecer. Ei, você tá nos ouvindo? Entendi. Ah, é Eddie? Ah, sim, legal. Desculpa. 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 Leia a descrição com as vozes de... Kaique, como Edgar. Silas, como Barley. Carol, como Bibi. E Get Lo Pepe, como Feng. Teuano, como Maricinho, vem aqui para fazer umagoidade. Ou, não sei se mesmo. Se inscreva no canal sobre o canal dos próximos dias. Que isso é o canal que... Dezembro, que fica bem, grata. E aí, você tá nos ouvindo. Ou, 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 ou. Certo. Gostou! É isso aí! Ou, ou ou... Ou, ou, ou... É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Legenda Adriana Zanotto